É um golpe até bastante conhecido, que é o novo número que vem sendo aplicado aqui, principalmente em idosos. As vítimas, essas cinco, estavam aí na faixa etária entre 60 e 80 anos. E o prejuízo, Fred, pode chegar a quase 30 mil reais para essas vítimas. Agora, quem vai falar pra gente sobre o desdobramento desta operação, Irmandade tem um significado importante, Irmandade, é o doutor Olemar Santiago. Doutor, muito obrigado pela participação. Então, como que foram as investigações e como vocês conseguiram chegar até essa suspeita? Boa noite a todos que nos assistem. Essa prisão dessa mulher de 23 anos na Operação Irmandade é o desdobramento de uma operação já feita no mês passado, que levou à cadeia a irmã dela. No caso, a investigação conseguiu demonstrar que esse grupo criminoso, incluindo essas duas irmãs e mais uma outra pessoa também já identificada, fizeram pelo menos cinco vítimas aqui na capital, num período bem curto, no caso aí de só no mês de junho, todos esses golpes. Delegado, agora explica pro pessoal como funciona esse golpe que vem sendo bastante utilizado, principalmente contra idosos. Sim, eles têm essa preferência aí pelos idosos, percebe-se que a vítima preferencial realmente dos grupos, eles buscam atingir esse grupo realmente. E o crime é aquele que a gente já explicou aqui algumas vezes, que eles se utilizam de uma foto de um parente, geralmente. Habilitam uma nova linha, a partir da habilitação dessa nova linha, eles enviam mensagens pra pessoa, pra essa vítima, se passando por essa pessoa. Essa pessoa, a vítima, acreditando que está falando com o parente, acaba acedendo aos pedidos e fazendo os depósitos solicitados. A polícia conseguiu, inclusive, recuperar uma boa quantia do que foi tirado desses idosos, né? Porque pessoas estavam emprestando contas bancárias. Sim, além das duas prisões dessas mulheres, também conseguimos o bloqueio de todas as contas delas em todos os bancos, além desse outra pessoa também já identificada. Então, foram três, a gente fala sequestro de valores, já efetuado além dessas prisões. Delegado, mas as investigações não param por aqui, né? Não. A DEIC, aqui no nosso grupo, a gente tem por característica, realmente, fazer o aprofundamento da investigação. Então, todos envolvidos, direta ou indiretamente, serão responsabilizados. Como as duas fazem parte de uma organização criminosa, esse dinheiro seria para sustentar o tráfico de drogas, por exemplo? Nesse caso, elas indicam que recebiam esse valor primeiro em suas contas, tiravam cerca de 10% a 15% e logo transferiam pra essa terceira pessoa. Essa foi a versão que elas apresentaram e geralmente, realmente, é a característica, o modus operandi nesse tipo de golpe. E qual a recomendação da polícia para que outras pessoas não caiam nesse golpe? Atenção, idosos. Além daquelas dicas que a gente já deu aqui, de conferir, de ligar pra pessoa que você já... Pelo número que você já tem na agenda, desconfiar de contras em outros estados, uma dica importantíssima é fazer também o impedimento, que no seu aplicativo de mensagens eles consigam visualizar sua foto. Então, vá lá em configurações da conta, privacidade e permita que apenas seus contatos vejam sua foto. Assim, um parente seu, um familiar, fica menos suscetível a acreditar que aquela foto usada é a verdadeira. Delegado, dica importante. Novamente, por favor, explica pra gente como a gente pode usar essa ferramenta. Vá lá no teu aplicativo de mensagem instantânea, em configurações, depois em conta, depois em privacidade. Lá, a configuração geral vai estar lá, meus contatos vistos para toda pessoa. Você vai mudar isso e permitir que... a foto do perfil para todos. Você vai mudar isso e colocar a foto do perfil apenas para meus contatos. Assim, eles pelo menos não vão conseguir acessar a foto que você realmente tem no seu aplicativo. O que a gente percebe que é a regra. E como as vítimas geralmente são idosos, é bom que quem está assistindo a gente oriente os pais e até mesmo pegue o celular e tome essa providência, né? Sem dúvida. Porque tomando essa providência, você evita que um parente seu, um amigo, um familiar, caia ou que tenha a sua foto também usada contra esses parentes. E agora, sempre desconfiar por qualquer mensagem que receba pedindo alguma quantia em dinheiro, né? Tem sido tão frequente e a gente tem avisado tanto e mesmo assim as pessoas têm caído. Não se enganem, eles continuam tentando. Um exemplo é esse caso que a gente acabou de apresentar. Foram cinco pessoas vítimas só em Goiânia, capital, no mês de junho. Então, bem recente, é uma prática que aumentou demais durante a pandemia e continua fazendo novas vítimas. Doutor Alemar, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa. E fica a dica então, né, Fred? Uma dica importante, eu mesmo particularmente, fiquei sabendo agora sobre essa possibilidade que a gente tem ali de manter mais privativo o nosso ciclo de mensagem, né? De contatos via principalmente WhatsApp que a gente tem, né? É muito interessante isso. Vou até mexer no meu celular ali agora para poder fazer esse bloqueio.